Oi, 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 gatinhas garotas! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal, diretamente do braço. Se você é nova aqui no canal, caiu de paraquedas, já se inscreve aqui no botão vermelho, ativa as notificações do sininho e enche esse vídeo de like. Hoje eu tô numa loja muito fofa, gente, uma graça. Olha, eu já tô até usando um lookzinho aqui da Priscila de Sá Loja. Uma loja incrível, com t-shirts maravilhosas, que eu vou mostrar detalhes por detalhe aqui pra vocês. Essa é a loja Priscila de Sá. A loja fica aqui dentro do Shopping Oriente, que fica na Rua Oriente, número 500. E é uma loja que vende t-shirts muito fofas, gente, t-shirts muito, muito lindas. Olha só que gracinha. As t-shirts aqui da loja da Priscila são t-shirts que vestem do P ao GG. O GG veste até o tamanho 46, mais ou menos. Então, olha que bacana. Gente, olha esse estilo de t-shirt. Que linda, super tendência. Todas as t-shirts aqui da loja, gente, elas saem R$ 26,90 no atacado, tá? Então, preço de atacado aqui na loja, vocês conseguem comprar mínimo de 6 peças e peças variadas. Aí, pra envio, mínimo de 8 peças e peças variadas. E olha, aqui também tem t-shirt infantil. Olha que amor, pra fazer o lookinho, mãe e filha. Aí, as t-shirts infantis, elas saem R$ 24,90 no atacado. E olha, eu tô usando esse modelo de t-shirt, que é recorde de vendas aqui na loja da Priscila. Olha que coisa mais linda, esse escarpô todo colorido, com o detalhe da calça destroyed. Gente, coisa mais linda do mundo, ó. Vou mostrar um pouquinho do meu look aqui pra vocês. Eu não tava com essa t-shirt, né? Mas aí, eu e a Pris falamos, ai, vamos colocar que fica bem legal no vídeo pra vocês verem. Eu tô usando uma t-shirt tamanho M, que eu gosto que fica um pouquinho mais larguinha. Olha que fofa. Bem moça viajada com passaporte e mala. Achei minha cara essa daqui, gente. Pra montar era o look, fica lindo. E o legal, olha só, que as t-shirts, a gente pode montar vários looks incríveis, né, gente? Com jeans, com saia, com shorts pra usar agora bastante no verão. Com saia longa. Então, olha, é um modelo mais lindo que o outro. Ó, tem preta também, básica. A Pris aqui, ela acompanha os looks assim, olha. Uma delicadeza, olha, com shorts de cintura alta, que lindo. Ó, com saia longa. Olha a coisa mais linda, gente. As composições das partes de baixo também vendem aqui na loja da Pris, tá? Olha só. Aí, saem a partir de R$ 59,90. Tem vários modelos, aí vocês entram em contato pra conferir o preço. Porque o foco é mostrar o quê, gente? Essas t-shirts mais fofas do mundo aqui da loja. Então, tá aqui o cartãozinho da loja pra vocês. Olha, esse aqui é o Instagram, Priscila de Sá Loja. E eles têm site também, né, ó, que é o www.prisciladesaloja.com.br. Fica aqui na Rua Oriente, número 500, na loja 8. E tem os números de WhatsApp aqui pra vocês fazerem as compras de vocês. Lembrando que eles enviam por ônibus, pelo correio, pela transportadora. Quem for aqui de São Paulo, eles entregam pelo motoboy também. Então, super bacana pra vocês fazerem as compras. Quero mostrar pra vocês o carinho e o cuidado que a Pris tem aqui com as clientes. Olha só, então, aqui dentro desse saquinho vem a camiseta que vocês comprarem. Olha que coisa mais amor, gente. Todo mundo que comprar recebe. Olha só, aqui dentro, no saquinho de organza. As t-shirts não é muito amor, muito carinho, olha. Aí fica tudo aqui dentro, organizadinho dentro do saquinho. E aí, quando você passa a compra, você recebe dentro do saquinho. É muito fofo, muito carinho, né? É um trabalho super personalizado. As novidades aqui na loja chegam toda semana. Então, segunda, sexta-feira, sempre chega novidade com estampas lindíssimas. Bem fashionistas e bem estilosas. Pra quem sempre procura t-shirts de qualidade, com estampa bonita. Gente, olha isso daqui também, olha. Com frase. Esse modelo tá muito perfeito. Olha que delicada. Bem estilosa, bem parisiense, né? E olha o detalhe desse broche que vem na t-shirt. Coisa mais linda, gente, com essa libélula morrendo. Olha a coisa mais graça, gente. Aqui na loja também tem regata. Olha que coisa mais fofa essa estampa. Ó, então é uma regatinha, tá vendo? Essa aqui é tamanho P. E ela sai R$24,90, tá? As regatas R$24,90. As t-shirts R$26,90. Mais uma estampa. Muito verão. Olha só o da regata. Olha que coisa linda, gente. Detalhe. Olha só a estampa das menininhas aqui da camiseta de limões. Coisa mais linda. Esse aqui é um modelo super diferenciado da loja. É uma t-shirt que vem com colar. Olha só essa aplicação aqui em pérolas. Que fica presinha assim. Olha que coisa mais linda. Aí sai R$39,90 com o colar. E aí se não quiser colar, sai o preço normal da t-shirt R$26,90. Olha essa aqui também que perfeita. Com salto vermelho. Olha só. Gente, é uma mais linda que a outra. Eu não sei dizer pra vocês qual é a minha favorita. Mas deixem aí nos comentários qual foi a t-shirt favorita de vocês que eu quero saber. Vamos ver se a gente tá... O nosso gosto tá batendo. Olha essa opção que linda também. Ai, Brasil, eu tô morrendo. É uma mais fofa que a outra. Dá pra compor looks muito, muito lindos com elas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês entrarem em contato com a loja ou vierem até aqui, digam o que vocês viram no meu vídeo que vai me ajudar bastante, tá bom? Um beijo enorme. Até os próximos vídeos. Tchau!